Nossa primeira dica do Cine Cultura é a hora do medo, isso mesmo, quem não adora passar o medo? Ainda mais esse friozinho, quem tá bem acompanhado, quem tá sozinho também, abraça o travesseiro que a dica do Cine Cultura é com o filme A Possessão de Hannah Grace. Conta a história de uma policial que é afastada devido a problemas de drogadição e ela vai trabalhar no microtério. O que acontece é de arrepiar e também é de assistir. Roda o trailer pra nós. I heard there were issues. Yes, there were issues. But I'm much better now. Welcome to the team. You're the new girl. Megan. Well, I got a weird one for you. Her name is Hannah Grace. And her family was performing an exorcism or something on her. Something went wrong. And she died in the middle of it. You know what they say. If an exorcism isn't completed, evil will find a new vessel. I believe when you die, you die. End of story. Then you're up for it? I can handle it. When you die, you die. When you die, you die. You've got to focus. Just breathe. You've got to focus. End of story. End of story. Hello? 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 A segunda dica do cinecultura é o filme A Favorita. Os filmes de época são vindo com tudo. E esse é Imperdível, que mostra o que é trama, o que é poder e o que é disputa. Quer saber qual é? Não vou falar. Porque o trailer vai rodar pra vocês agora. O que é? 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 Não é o fim. Nós devemos continuar. Oh! Oh, eu não sabia que isso. A Queen é uma pessoa extraordinária. Eles estavam todos os caros, não? Eu posso dizer, mesmo se eu não consegui, e eu ouvi o que eu não consegui. E o que é? 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 É divertido ser a Queen, às vezes. Se você não vai, eu vou começar a matar você. E eu não vou parar. Meu querido amigo, como bom ver que você voltou do inferno. Estou certeza que você vai passar por um dia. Aqui na Fasfarma, cuidar da sua saúde é muito importante. Saúde é coisa séria na Fasfarma. Com uma ampla linha de produtos em medicamentos, higiene pessoal, esportiva, genéricos, perfumaria e linha infantil. Oferecendo os melhores preços com atendimento personalizado. Além de estacionamento e disque entregas. Em Atibaia, você encontra duas lojas da rede Fasfarma. No bairro do Ovinópolis e no Jardim Cerejeiras. Ligue no 4412 0525 ou no 4412 4533 e faça o seu pedido. Se faz bem, a gente tem. Rede Fasfarma. Fasfarma.